ó pessoal vou dar uma dica a vocês aqui que pode ser de grande importância bem simples rápida e prática já está de noite porque de dia eu trabalho então não tem tempo de eu tá fazendo isso de dia o que é que vocês vão fazer vocês vão pegar esterco esterco de gado vocês vão colocar num balde como esse e em seguida a água você vai deixar por 48 horas a 24 horas depois você vai pegar esse churume aqui ó isso é rico em várias substâncias para estar fortalecendo as suas plantas então você depois vai vir e vai estar fazendo a rega na sua planta como a cebolinha pessoal ela para engrossar ela precisa de muito disso aqui a gente tem que tá botando aqui ó beleza a cebolinha pessoal para se desenvolver ao alho precisa disso aqui então é importante que você coloque não só cebolinha mas também o alho também alguns vingaram outros não aqui tem mais um até para fora depois ela levanta aqui ó pessoal tá nossas mudas de de macaxeira ó prefeito plantio todas estão crescendo também tá colocando um pouco elas aqui ó ó esse lado aqui mesma coisa ó é bem simples a aplicação e aqui é muda de couve junto com o cenoura ó aqui ó ó e aí é bem simples pessoal é só você fazer isso e o bom disso tudo aqui traz muito resultado ó hoje não deu mesmo por tá fazendo de dia se desse eu teria feito aí para vocês aí beleza essa fase de muda a planta precisa muito disso para poder tá se desenvolvendo aí aqui ó o plantio da macaxeira